O Jornal A Voz do Povo continua debatendo o assunto iluminação pública aqui no nosso município. Ontem no Jornal A Voz do Povo entrevistamos a secretária de administração e gestão, Kenia Fernanda. Ela nos trouxe números sobre os problemas que o município enfrenta em relação a débitos com a Enel, antiga Celg, que estão aí causando dificuldades no sentido que o município não consegue fazer investimentos de grande porte para a melhoria da iluminação pública, estrutura de cabeamento e tudo mais. E nessa entrevista, Kenia Fernanda citou uma audiência pública que vai acontecer amanhã, sexta-feira, dia 9. Audiência essa que vai tratar sobre um projeto de parceria público-privada da iluminação pública. Projeto proposto pelo Poder Executivo. E para falar desse assunto, para trazer detalhes mais específicos, eu estou recebendo hoje o prefeito Eric Silveira, o prefeito aqui de Piranhas, para conversar com a gente. Prefeito, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Satélite FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes. É um prazer aqui estar novamente na rádio para falar um pouco da administração pública, as dificuldades, as prioridades e o que a gente tem aí de projeto para o nosso município. Prefeito, a solução PPP apareceu, mas bem provavelmente essa não foi a solução aparecida imediatamente. Buscas foram feitas para solucionar esse problema da iluminação pública. Desde quando esse trabalho está sendo realizado, prefeito? Bom, Jota, a função de um prefeito, quando ela bate a porta, quando nós somos chamados no ofício, na responsabilidade do dia a dia, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, nós não podemos ser omisso. E como gestor, quando eu assumi, eu sabia dessa dificuldade que um dia a gente teria que tomar iniciativa, criar projetos para a gente ter solução. E aproximadamente, a partir do mês de fevereiro de 2017, a gente incansavelmente iniciou uma busca, ou seja, desde o início do mandato, tentando melhorar o desempenho não só na iluminação pública, mas também na infraestrutura, limpeza, jardinagem. E hoje o tema é iluminação pública. Então, para início, eu fui convidado através de um programa que estava funcionando lá em São Paulo, do antigo prefeito Dora, que hoje é governador, no início do ano de 2017. Fiz uma visita no Peru, e lá eu conheci um sistema também, muito parecido com esse que a gente está trazendo agora. Depois, no dia 6 de março, eu conheci lá no Ministério das Cidades, um dia eu estava aguardando para falar com o ministro Baldi, conheci um representante da Telos, que é a que fez a PMI aqui, o projeto de viabilidade para o nosso município. E aí não parou. E aí, desde o início do mandato, eu tenho buscado alternativas para alguns gargalos que nós temos dentro da administração. Prefeito, desde que a divulgação desse projeto começou a ser feita, surgiu aí a expressão concessão administrativa, concessão da iluminação, do serviço de iluminação pública aqui do município. Para o nosso ouvinte entender, o que seria essa concessão? Olha, Jota, a concessão nada mais é do que um contrato entre a administração pública e uma empresa privada, pelo qual a primeira transfere a segunda execução desse serviço, para que exerça este em seu próprio nome ou por conta e risco. Então, seria uma empresa privada, um contrato com a prefeitura, onde ela exerceria todo o serviço de iluminação pública e assumiria também a conta, o talão de energia da prefeitura no que tange à iluminação pública. E isso através, mediante uma tarifa paga pelo usuário em regime de monopólio ou teria outras empresas que eles poderiam sublocar. O senhor disse na sua fala anterior aí que fez várias buscas, várias consultas para buscar a melhor solução e por que a escolha da concessão aqui no município de Piranhas? Jota, analisando os índices financeiros, fazendários do município, percebemos que mesmo que hoje nós trabalhássemos em regime só de servidores efetivos, mesmo que nós priorizássemos poucos contratos, só aqueles serviços essenciais, mesmo que investissem apenas 25% da educação, 15% de saúde, passássemos do Odésimo da Câmara, já não sobrava dinheiro para investimento nenhum. Então, a deficiência hoje é diante de tudo isso. Porque se você levar em conta o índice de folha que está no limite, o parque de iluminação todo deteriorado, como foi falado pela Secretaria de Administração, sem recurso para modernizar, sem recurso para manutenção, a tendência é que cada dia piore. Então, se eu não tenho como hoje, através do Caixa Principal, do Tesouro Municipal, fazer um investimento, a busca é por soluções alternativas e criativas para resolver definitivamente o problema. Hoje, o que custa para a Prefeitura, para o Governo Municipal, para manter o parque de iluminação pública aqui funcionando a contento, para atender a comunidade? Em média, aproximadamente 90 mil, que são distribuídos 45 mil reais a iluminação pública, que todos os meses são debitados no ICMS, que o Estado repassa ao município. Aproximadamente 15 mil reais de média de material elétrico, que é consumido, há uns meses mais, outros menos. Agora, mesmo nesse período de chuvoso, é mais, porque, diante da dificuldade do parque, vai queimando todas as lâmpadas, a gente tem que fazer a substituição. Aproximadamente 9 mil reais com servidores municipais e 4 mil com locação de veículo. Então, 90 mil reais, em média, hoje é gasto com o parque de iluminação. Prefeito, o Jornal Voz do Povo, nesse modelo, começou em 2011. E hoje a gente tem a certeza de afirmar que o maior número de reclamações aqui sempre foi a questão da iluminação pública. atualmente, prefeito, assim com os números da prefeitura após esses estudos, o que está funcionando na iluminação pública, hoje o que realmente funciona aí para o cidadão, durante a noite, não ter a sua rua escura? Bom, Jota, quando você pega o período de verão, como eu disse, que não causa curto-circuito, não tem nenhum dano, chega aí a aproximar 90, 95% de eficiência. Mas quando começa o período de chuvoso igual agora mesmo, ontem eu tive a curiosidade, né, que sempre eu faço isso, pelo menos uma vez na semana, eu andei na cidade à noite e um cartão postal nosso, que é a ponte, mesmo ela está funcionando em regime de 50% a 60%. E olha que nós fizemos a substituição para LED, de um modelo um pouco inferior, mas para LED, não tem 6, 7 meses, fizemos toda a substituição daquelas lâmpadas e praticamente mais de 50% já estão todas queimadas. E assim está acontecendo na cidade toda, a gente acaba de substituir uma lâmpada, daqui a pouco você volta lá, né, ou seja, está gastando e está sendo ineficiente e o contribuinte está contrariado com o serviço. Em alguns pontos é a estrutura realmente da rede elétrica que está com problema, mas ali na ponte parece ter sido vandalismo, né, prefeito? Também, o vandalismo, e não só lá, viu, Jota? Nós temos problemas de vandalismo aqui, principalmente nas praças públicas, onde menores ou até mesmo maiores, né, que deveria estar ali aproveitando para se divertir, quem sabe até para namorar e vai para as praças para fazer deterioração dos equipamentos, quebras lâmpadas e toda a ornamentação elétrica ali. Concessão pública seria uma espécie de terceirização, vamos dizer assim, né, do serviço de iluminação pública aqui no município. E quando se fala em conceder para a iniciativa privada, o cidadão já pensa, quem vai pagar essa conta? Quanto vai custar isso e quem vai pagar essa conta? Prefeito, fale para a gente aqui, com essa concessão, o que vai custar para o município e de que forma, né, o governo municipal pretende financiar esse tipo de concessão? Bom, Jota, para chegar a um valor, né, de um projeto desse, que a gente chama de PMI, nós publicamos um chamamento público para que empresas brasileiras e estrangeiras, elas pudessem vir e fizessem esse estudo para saber e apresentassem esse estudo para a gente saber o valor. Infelizmente, ainda no Brasil, está iniciando agora essa sistematização através de PPPs, onde empresas privadas, elas fazem esse investimento em municípios. E ainda mais, Jota, nós tínhamos um problema na lei federal, onde municípios abaixo de um percentual de número de habitantes, que eu não me lembro agora, salvo engano, 20 mil, não poderia firmar parceria público-privada. Então, veio-se uma empresa, ela habilitou, né, no processo licitatório e apresentou um estudo para nós. Dentro da realidade do parque, dentro de toda a modernização que tem que fazer, de transformar 100% em LED, sistema de telegestão e tudo mais, hoje, aproximadamente 107 mil reais era o valor suficiente hoje para que o parque de iluminação fosse modernizado e pudéssemos pagar a conta de iluminação pública. E essa forma de financiamento já foi definida, prefeito? De que forma o município está trabalhando para financiar tudo isso? Jota, hoje a forma de financiamento seria uma contrapartida do contribuinte através da COSIP, a antiga taxa de iluminação, que hoje o STF decidiu, extinguiu a taxa de iluminação e criou-se, é uma questão de nomenclatura mesmo de tributos, onde o STF extinguiu a taxa de iluminação e criou-se a contribuição de iluminação. Então, hoje seria através do contribuinte que fizesse a contribuição e a gente repassasse para essa concessionária, para ela que pudesse assumir o parque de iluminação do município. Não sei se na família do senhor e dos ouvintes a gente tem esse ditado, mas lá em casa a gente diz casou com a viúva, tem que assumir os filhos e as contas dela também. Essa administração herdou esse problema da iluminação pública que vem arrastando há anos. O nosso sistema aqui de iluminação não funciona, não funciona mesmo dessa forma que está e em algum momento isso vai ter que ser resolvido, de alguma forma. E hoje, conversando ali com a empresa que fez o estudo, prefeito, os próprios levantamentos da administração, a concessionária que vencer uma futura licitação vai ter que investir o quê para resolver esse problema aqui da gente? Bom, Jorge, como eu disse no início da entrevista, meu nome, quando eu coloquei a disposição da população, eu nunca fui omisso, eu nunca fui covarde para resolver os problemas. E todas as vezes que elas chegarem em mim, você pode ter certeza que eu vou dialogar com a população para a gente resolver junto, mas para resolver de forma definitiva. Eu não quero empurrar com a barriga aqui os problemas passados no meu município. Eu quero que amanhã meu município tenha uma vida saudável, uma saúde financeira saudável para a gente poder ter investimentos em todas as áreas. Mas com a possível assinatura de um contrato, de uma PPP, com a empresa público-privada, que ela assumisse o parque de iluminação, a priori ela teria que assumir a conta mensal, que hoje é aproximadamente R$ 45 mil, então ela assumiria essa conta mensal de imediato. Ela teria que fazer a substituição dos 1.708 pontos catalogados que foram repassados pela Enel para fins do estudo, os cabeamentos danificados, extinguir os enzebramentos, que são aquelas falhas de um poste até o outro, fica aquela falha longa uma da outra, então são lâmpadas ajustáveis, com grau, elas são côncavas, então dá para regular direitinho, para acabar com esse enzebramento. Tem um sistema de telegestão, o que seria esse sistema de telegestão? Onde as lâmpadas se comunicam, elas têm um chip que se comunica com a central, para que elas funcionem tudo perfeitamente, da mesma hora, elas desligam da mesma hora, onde tem eficiência e também tem economia. Substituir ou colocar postes naquilo que é a responsabilidade do município, porque tem parte que não é do município, é da própria empresa Enel, mas aquilo que é do município, ela faz essa substituição, os braços das luminárias também ser substituídos naquilo que não estiver funcionando, que estiver com mau contato, com mau funcionamento. É material humano, então um corpo de servidores que vai estar prestando serviço em forma de revezamento, eles trabalham em um regime de 24 horas, de plantão também, para que onde dê um problema na lâmpada, vão lá, eles têm até 24 horas para substituir essas lâmpadas. Veículos com acessórios de manutenção, para você ter ideia, hoje nós não temos um veículo com segurança e já teve até no município caso de acidente de trabalho por falta de equipamentos apropriados para os servidores, não nessa gestão, mas diante dessa dificuldade, não ter um equipamento e ter um veículo para estar fazendo isso aí. Desculpe interromper, pelo prefeito, eu quero citar, eu fiz a reportagem de um servidor que acabou se ferindo, até com uma certa gravidade, que caiu trocando uma lâmpada lá na ponte, aquelas lâmpadas, e eu até fico preocupado de que forma isso vai acontecer agora. Não é barato o aluguel de um caminhão para fazer o trabalho e para trocar ali vai ter que fazer um investimento e ainda há esse problema do servidor ficar ali em risco por falta de equipamento adequado, não é, prefeito? Sim, Jota, porque um equipamento desse custa em torno de R$ 180 mil, R$ 250 mil, dependendo do equipamento, para trazer a segurança. Então, a administração não tem como, assim, do dia para a noite ir lá e comprar. Então, se não for uma empresa que já tem os equipamentos, que já vem para agregar, a gente não vai conseguir dar não só efetividade na iluminação, mas também segurança àqueles que trabalham para deixar a nossa cidade mais bonita, né? E além disso, desses acessórios, dos veículos, Jota, nós temos também a implantação de um escritório local através da empresa, onde, como a Enel tem aqui na cidade, também essa empresa vai ter o escritório para as reclamações, para as sugestões e para tudo mais. E também o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800. Então, se deu um problema lá, se está tendo um problema na iluminação pública, a pessoa pode, vai poder estar ligando, reclamando, pedindo a substituição ou informando algum possível problema, sem falar da central de controle, de monitoramento, que é de forma de telegestão. então, as lâmpadas se comunicam através de chip e sistema wireless. Ela comunica com o painel de controle, então, às vezes, não precisa do Jota Oliveira reclamar, por exemplo, que a lâmpada dele está queimada na porta dele. É automático, eles já detectam no próprio sistema lá que tem que fazer a substituição dessa lâmpada. Privatização, a concessão para o privado tem virado tendência no Brasil diante das dificuldades econômicas que os municípios vêm enfrentando. Não só os municípios, o Estado também, a federação como um todo. Nós temos outros municípios aqui na região, a gente estava conversando em off, o senhor me citou essa situação, quais são os municípios aqui na região que já atuam nesse sistema? Essa forma de financiamento, Jota? Bom, Jota, hoje nós temos Aragarças, Baliza, Doverlândia, temos Iporá e entre outras. E o bom de avaliar, Jota, porque, assim, as pessoas perguntam, ficou naquela situação, assim, ah, extinguiu a iluminação pública, a taxa de iluminação pública aqui, até mesmo em Piranhas, vai retornar isso, como é que funciona isso? Isso é ilegal? Não. Através da emenda constitucional 39, de 19 de dezembro de 2002, acrescentou o artigo 149-A e que dá essa previsão legal que, inclusive, numa conversa um dia com o Ministério Público, com o Judiciário, e o próprio TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, tem entendido que, uma vez que o município, que o gestor não faz a cobrança dessa contribuição, ele incorre em omissão de receita e responde por improbidade administrativa. Então, é bom também que esses municípios que eu citei, Aragarça, Baliza, Doverlândia e Porá e dentre outros, que nós temos aí, eles avançaram e já estão um pouquinho avançados nessa situação com a gente, em relação a nós, aqui, município. Então, é muito importante que também a população tem esse esclarecimento quanto à contribuição, que ela é legal, que outros municípios já fazem esse tipo também de arrecadação. Municípios de Aragarças, Baliza, Doverlândia e Porá e outros municípios aqui da região têm já, há algum tempo, a cobrança dessa contribuição para a iluminação pública. E segundo esses gestores, esses municípios, a cobrança veio por simplesmente a população questionar muito a qualidade da iluminação pública e os cofres municipais não serem suficientes para financiar as melhorias. Lá, a coisa foi implantada, é claro que, como no início, uma taxa nova gera a reclamação de parte da população, porém, depois, com os resultados recebidos da lâmpada funcionando na porta da sua casa, de não faltar a iluminação na sua rua, o cidadão vai entendendo, pelo menos é o que vem desses municípios, que a contribuição veio realmente para ajudar a melhoria do serviço. Mas, para criar essa contribuição, prefeito, é necessário que a Câmara aprove. Como é que está esse trabalho, essa articulação com a Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade? Bom, Jota, nós temos dois momentos distintos, né? Nós temos a audiência pública, que trata da concessão ou não, onde nós vamos avaliar a população, e temos a situação da contribuição, que é a COSIP. Essa da contribuição, ela já está protocolada, já estava há alguns dias, numa conversação, uma boa conversação que a gente tem com a Câmara de Vereadores. O presidente me disse que vai subir o projeto hoje, para a leitura, e após a leitura, as próximas sessões ordinárias, seriam feitas as votações, porque ele já superou a situação da audiência pública, já esclareceu mais um pouco a população, ficaria mais claro as coisas para a população, para o Poder Público Municipal e para a Câmara de Vereadores também discutir o projeto melhor. Prefeito, quando se fala em contribuição, nosso ouvinte agora já deve estar lá pensando, e agora, quanto será essa contribuição, quanto poderá ser elevado aí na minha tarifa de energia? A Prefeitura já calcula isso? No estudo, já foi possível identificar o valor dessa contribuição, prefeito? Sim, Jota, o que eu pensei? Desde quando eu fiz o curso de Direito e gostava do Direito Tributário, gosto muito do Direito Tributário, uma das preocupações nossas é quando você vai instituir qualquer tipo de imposto ou tributo, que seja para o município, para o Estado, para a União, é pensar nas pessoas mais carentes, aquelas que já tem um mínimo para viver e aí você ainda vai ali cobrar algo que ela pague junto com a conta de energia, que ela já tem dificuldade de pagar essa conta de energia. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos um projeto de lei e protocolamos na Câmara de Vereadores que ela seja cobrada de forma escalonada, que ela seja por percentual de consumo. Então, se você, por exemplo, consome de 0 a 50 kW mensal, você vai pagar um valor X, por exemplo, 17%. Se você gasta de 50 a 100, você vai pagar 18% e assim sucessivamente. Quanto mais você gasta, mais você paga. é aquela velha máxima do direito tributário, da capacidade contributiva do contribuinte. Então, se as pessoas podem mais contribuir com o município, elas vão contribuir. Se a pessoa é carente, ela já tem o mínimo para viver, o mínimo de dignidade, então ela vai pagar menos também. Então, a proposta seria assim, de forma escalonada. Então, aquelas casas mais humildes de pessoas com poder aquisitivo menor, que às vezes tem só uma televisão, uma geladeira e gasta, consome menos energia elétrica, vai pagar uma taxa menor. E, de acordo com o consumo for aumentando, a taxa também será adequada nesse sentido. Seria isso, prefeito? Sim, Jato. Eu analisei. Inclusive, esses municípios que nós citamos aqui, eu vou citar, por exemplo, o município de Iporá, que é um município de Posto Maior. Lá, a contribuição lá, a COSIP, ela é fixa. Inclusive, ontem eu tive a curiosidade de pegar um talão, né? Estava até com o vice-prefeito Zé Eduardo, a gente falando sobre o município, planejando junto essas dificuldades, também as coisas que a gente tem colhido. Eu vi lá, percebi que lá é fixo e lá é R$16,00 para todo mundo. E eu não concordo com esse tipo de cobrança, porque, às vezes, vai ficar meio a meio tanto o valor que paga da contribuição quanto da conta de energia. Isso não é justo para aquele contribuinte que já ganha pouco. Se eu já estou economizando, gastando aquilo ali, é porque eu já não tenho nenhum eletrodoméstico de qualidade ou mais de um eletrodoméstico dentro da casa. Então, sim, é o mínimo que nós temos que fazer é cobrar menos, quase que isentar essa faixa de consumo para essas pessoas mais carentes. Vamos projetar para o futuro. Passada a fase de consulta pública, que já está acontecendo, inclusive, tem informações no site da Prefeitura. E chegando à audiência pública, o cidadão autorizando, já começa ali o preparativo para uma possível licitação. vencendo essa licitação, quando a concessionária já vai iniciar a sua gestão, começar a trabalhar no serviço de iluminação pública aqui do município? Jota, imediatamente após a licitação, já vem a assinatura do contrato, respeitando o prazo apenas do recurso, geralmente, que estipula um valor de dias lá de recurso para as empresas que participarem, questionarem, superou isso aí, assinou o contrato, imediatamente, a empresa tem que assumir o parque de iluminação, já começa a fazer a substituição das lâmpadas nesse formato que nós temos hoje e aí eles começam toda uma catalogação, georreferenciamento, todo um preparo para a substituição de forma gradativa dentro de um plano de trabalho sequencial até colocar 100% da cidade em LED e com esse parque todo montado da forma que nós estamos falando aqui. Que prazo a empresa terá para fazer essa modernização 100% do parque de iluminação pública aqui do município? O Edital prevê que em até 24 meses, mas aqui eu vou ser um pouco otimista porque a maioria das empresas elas gostam de fazer o investimento mais rápido possível porque geralmente eles já tem linhas de créditos aprovadas no BNDES e em outros bancos então quanto mais rápido eles modernizar mais eficiência e mais eles vão economizar imagina você substituir o parque hoje nós gastamos 45 mil reais a conta de energia vai voltar para 15, 20 então para a concessionária é importante interessante o quanto antes ela fazer esse investimento que não é barato viu Jota aproximadamente 3, 4 milhões de imediato para ela fazer esse investimento e aí sim ela já começa a economizar também para ela pagar esse investimento Prefeito se a gente for pesquisar aí na internet vai achar alguns exemplos de municípios que tem a cobrança da contribuição para a iluminação pública municípios que tem parceria público-privada da iluminação pública mas o que o senhor destacaria de diferencial aqui na contribuição e no projeto proposto agora pelo senhor e por sua equipe Bom Jota o que diferencia aqui a COSIP e todo o projeto de iluminação dessa administração em relação aos outros municípios primeiro eu posso destacar aqui que é o critério de avaliação socioeconômica e consequentemente também a capacidade contributiva então aquele que ganha menos que ele gasta menos a energia ele vai pagar menos e o que gasta mais que tem um poder aquisitivo maior ele vai pagar mais é que eu quero deixar bem destacado aqui que dá bastante enfoque nisso aqui que todos os municípios eles pegam a contribuição de iluminação mas eles não repassam esse serviço de forma eficiente para a população quem faz isso é a administração direta e às vezes é só mais um meio de arrecadar da população e não dá efetividade nada eu ando em todo eu passo em todas essas cidades aí e vejo que está igual a nossa ou pior também enquanto a eficiência da iluminação então nós temos que avaliar e foi um critério que nós adotamos assim não se vai ter uma contribuição da população tem que ter melhorias e melhorias de fato eficientes onde seja notado por não só nós moradores mas para quem chegar na nossa cidade e for visitar como uma cidade turística igual a nossa com potenciais turísticos belos elas vão chegar e falar nossa que cidade bem zelada que cidade bem iluminada não só nas ruas nos logradouros em si mas também nas praças públicas que é muito importante para que aqueles que trabalham durante o dia aqueles que querem levar seus filhos que tenha qualidade que tenha segurança através da iluminação pública prefeito é minha dúvida acredito que seja de muitos ouvintes que estão nos acompanhando agora por que não instituir essa contribuição para a iluminação pública e o próprio município fazer esses investimentos de manutenção modernização a própria prefeitura pegar esse dinheiro e investir ao invés de uma empresa privada prefeito primeiro porque quando terminasse assim de modernizar quando terminasse lá na ponta começasse lá do planalto chegássemos aqui no centro quando terminasse isso aí nós teríamos que voltar substituindo todas as luminárias novamente e o valor que a gente propõe arrecadar não daria para fazer toda essa substituição de forma rápida então isso ia prescrever no tempo e às vezes ia perder até o foco às vezes começava a cobrar uma gestão dava um enfoque outra gestão já não priorizava isso e isso ia perder pelo tempo e que segundo precisaríamos contratar empresas especializadas de iluminação em LED para fazer esse tipo de operação acabaria dando quase na mesma na mesma daria na mesma na verdade eu acho que ficaria pior porque aí estaríamos pegando uma contribuição da população e não estaríamos repassando com eficiência esse serviço e também teríamos que adquirir veículo especializado para o serviço aí nós temos o problema de índice de folha o comprometimento já do orçamento quase total então assim Jota não dá para fazer em curto prazo perderia para o tempo e eu acho que nós temos que andar pensando para frente mesmo pensando em melhorias e esse momento é muito importante eu preciso muito mais uma vez da confiança da população para fazer esse projeto acontecer aqui no nosso município em relação a iluminação pública a Kenya trouxe ontem dados preocupantes aqui e que a sua gestão conseguiu pelo menos amenizar e paralisar as ameaças de corte nos prédios públicos e na iluminação pública em si desde 2009 falta de pagamento de faturas é claro que tem aí a questão que o município questiona o encontro de contas a dívida que a antiga Celg contraiu com o município e isso está na justiça mas o fato é que nesse momento Piranhas tem uma dívida de 4 milhões e meio isso acabou negociando com a Enel agora e parece ter dado pelo menos uma normalizada uma tranquilizada de momento para que a gente consiga continuar com a iluminação pública sim Jota e os problemas como eu disse eu nunca vou fugir dos problemas do município eu vim e fui para resolver e é uma irresponsabilidade tamanha quando eu vejo gestores deixando para trás as coisas sem cumprir as metas do município a questão orçamentária e aí vai desaguar em outros mandatos responsabilizando outras pessoas que não tem nada a ver que vê um planejamento totalmente diferente e aí você vai ter que retroagir no tempo para consertar os erros do passado prefeito desculpe interrompê-lo quando a CEL entrou com a ação contra o município a dívida era de pouco mais de 290 mil naquele momento com uma maior facilidade de resolver e isso foi virando uma bola de neve sim Jota para você ter noção do que já foi pago e do que já está pagando agora quando terminar o mandato nesse fluxo que a gente está provavelmente essa dívida quase praticamente estará extinta agora imagina você terminar um município que vai ter certidões todas em dias que não vai ter dívidas que eu possa olha para você ver o problema que foi agora mais de um ano para nós ligar o raio-x do hospital por causa de uma dívida lá de 2009 que dificultou tivemos que entrar várias vezes graças a Deus o judiciário e o ministério público foi muito parceiro no sentido de reconhecer o direito do município e atuar o ministério público atuou duramente o judiciário deferiu o pedido do município no sentido de ligar lá algo que é prioritário que é saúde nós tivemos dificuldade de ligar com equipamento compro quase 400 mil reais de investimento e não poderíamos ligar cito outro exemplo para você que nós estamos tendo o campeonato amador municipal e olha o sonho nosso de fazer uma final uma semifinal e os jogos noturnos temos um estádio bom com estrutura boa em relação aos outros municípios uma iluminação boa mas não pode ligar porque a Enel não liga porque tem débitos anteriores a gente tem que ficar entrando judicialmente para reconhecer o direito nosso de usufruir dessa iluminação prefeito e amanhã tem audiência pública para trazer todos esses dados para a comunidade e também falar do projeto da PPP da iluminação pública quando em que horário vai começar essa audiência pública e o que será debatido lá é bom frisar que foi aberto um procedimento de consulta pública ficou do dia 1º do 8 a dia 30 do 8 no site nos meios de comunicação que exige a administração pública mas agora será feita a audiência pública como bem dito por você amanhã sexta-feira a partir das 14 horas vamos estar falando esclarecendo as pessoas chegam um pouquinho mais cedo para se cadastrarem para ter a ordem de perguntas tem toda uma cronologia lá a própria lei estabelece os critérios da audiência pública vamos estar ali certamente recebendo os representantes das empresas das classes organizadas aqui do judiciário da própria rádio satélite FM certamente vai estar fazendo a cobertura outros jornais locais e regionais ministério público judiciário a UAB também vai estar ali para se posicionar para garantir os direitos coletivos aqui da população uma coisa eu te digo nada será feito a revelir nada será feito a contragosto da população eu só estou trazendo um problema que não é meu é um problema nosso e nós temos que assumir eu estou disposto a assumir e fazer acontecer para mudar os rumos e os destinos para o nosso município para que amanhã nós possamos ter uma saúde financeira que possamos ter um serviço de qualidade para a nossa população prefeito muito obrigado por esse tempo que o senhor tirou para conversar aqui com a gente no jornal A Voz do Povo esse assunto tão importante para a nossa comunidade tomara que a população compareça amanhã para ter mais detalhes para ter mais informações e para fazer ali o seu julgamento se quer se não quer se aprova ou se não aprova é fundamental né prefeito que a população esteja presente amanhã sim porque se não vai começar uma situação ruim aí não vai a audiência pública não recebe os esclarecimentos aí você pode falar mas eu estou trabalhando envia alguém da família alguém de confiança para estar indo ali ouvindo gravando perguntando porque depois se não fica nas redes sociais apenas e aí faz as perguntas e faz um desencontro um desentendimento de informações e às vezes aquilo que era para ser benção vira maldição e nós não queremos é isso nós queremos apenas resolver de forma coerente de forma respeitosa respeitando o orçamento a forma de viver de cada um aqui mas sem deixar também de cumprir as obrigações do nosso município até a próxima Jota e eu estarei a partir de agora eu tenho um ano e dez meses de mandato abril para um ano e onze meses eu estarei agora falando com a população mais de perto porque essa pleita eleitoral agora foi uma consulta pública muito mais do que ir atrás de busca de apoio aos candidatos mas foi uma conversa muito franca onde a população nesse diálogo aberto falou assim você tem que nos contar melhor como é que está sendo feita a gestão qual que é a dificuldade que você tem enfrentado para trazer o serviço público eu não vou calar no sentido de contar as dificuldades e pedir o apoio a solidarização da população para a gente resolver junto esse problema e para que possamos avançar com as políticas públicas aqui no sentido de oferecer melhor serviço em todas as áreas que a administração pública municipal tem a oferecer 05 1 2 4 5 6 Chicken 7 9 12 Obrigado.